Olá, vamos à nossa oitava aula de Direitos Humanos e Diversidade. Conteúdo de hoje, temas transversais da educação. Os dispositivos educacionais, eles apresentam temas contemporâneos transversais, são chamados TCTs, como uma proposta de ensino atual e contextualizada que vai priorizar o desenvolvimento da cidadania dos indivíduos. Trata-se de uma educação formal que vai incluir conteúdos importantes no que se refere à integração social dos sujeitos. A intenção é que os alunos, eles possam conhecer e compreender diversos assuntos contemporâneos que guardam alguma relação aos cuidados com a saúde, com a organização financeira, com o uso das tecnologias digitais de forma responsável, valorização do meio ambiente em termos de sustentabilidade, bem como respeitar os direitos e deveres da diversidade humana. Dentro dessa perspectiva, a gente tem justamente essa transversalidade na educação. Tudo que se dignifica a ser transversal é justamente aquilo que perpassa, né? O movimento de transversalidade, ele se identifica como um movimento diagonal, ou seja, que ele transcende e atinge e avança por vários espaços de forma que ele possa alcançar o mais variado e múltiplo, desculpa, conteúdo em termos de participação de temas. É nesse sentido que a gente aborda hoje esses chamados temas contemporâneos transversais, os chamados TCTs, certo? E eles vêm com uma proposta de ensino atual e contextualizada para priorizar o desenvolvimento da cidadania. Olha aí os direitos humanos aparecendo na educação. Nós trouxemos a informação na aula passada de que a formação educacional do indivíduo é a forma mais eficaz para a garantia dos direitos humanos. Porque dentro do prospecto que se tem sobre direitos humanos e a aplicação desses direitos às relações sociais, às relações humanas e a própria concepção individual de cada cidadão sobre os seus próprios direitos humanos e daqueles com os quais eles se relacionam, não tem a condição de ter eficácia se se tratar apenas de uma imposição legal. Evidente que desde a Constituição até as outras legislações infraconstitucionais, nós temos aí conteúdos extremamente ricos, atualizados, sobre direitos humanos no Brasil. Mas ainda assim vivemos uma realidade em que esses direitos não são respeitados, ao contrário, são violados de todas as ordens, seja pelo Estado, seja pela própria sociedade. É nesse sentido que a educação surge como um dos aspectos mais relevantes para a eficácia e a efetivação de direitos humanos, pois isso é incutido na formação do indivíduo, fazendo com que ele tenha contato desde muito cedo na sua trajetória educacional com esses direitos, fazendo com que ele, de fato, também tenha uma formação que inclua e privilegie a noção, o conhecimento e, sobretudo, a prática dos direitos humanos. Então, ao falar de temas transversais, nós estamos dando uma relevância, uma atenção, nós estamos iluminando essas bases dos direitos humanos, justamente por ser a educação o caminho mais fácil e eficaz para a concretização desses direitos. É nesse sentido que a educação formal, com os temas transversais, passa a incluir conteúdos importantes na integração social. Qual a intenção disso, da aplicação dos temas transversais da educação, sobretudo no ensino fundamental, ou seja, no início da vida e da formação do indivíduo? O objetivo é justamente que os alunos consigam conhecer e compreender os diversos assuntos que hoje a realidade contemporânea traz às relações sociais, como cuidados com a saúde, questões de organização financeira e fiscal, certo? É imprescindível que o indivíduo tenha essa educação para saber se mobilizar, se movimentar, se apresentar hoje dentro de um contexto capitalista de economia e de mercado, sobretudo para que ele possa associar as questões de trabalho com as questões de dignidade e cidadania. Assim como também uma educação que inclua o uso correto das tecnologias digitais, a valorização do meio ambiente para o uso sustentável dos recursos naturais, bem como o respeito aos direitos e deveres da diversidade humana, certo? Então isso é um apanhado geral do que seria a transversalidade na educação. E aí vem, não agora, mas já há quase 30 anos, né? Aí já há 27 anos praticamente, nós temos a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, popularmente conhecida como LDD, Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil, certo? A partir dessa legislação, que como o próprio nome já diz, traz as bases e caminhos pelos quais a educação no Brasil há de traçar para que consiga atingir o objetivo de formação de qualidade, não só para a academia, como para o mercado de trabalho, para os cidadãos, e também essa lei se apresenta como a primeira demonstração do Estado em se preocupar que a formação educacional dos indivíduos obrigatoriamente receba uma formação humanística e cidadã. Eis aí o primeiro momento da lei em que se aborda a utilização da transversalidade na educação. Justamente por entender que não era mais suficiente que houvesse apenas o ensino formal dentro de uma matriz curricular que se baseasse em conhecimentos técnicos e acadêmicos. Não basta que eu ensinasse, então, somente matemática, língua portuguesa, língua inglesa, geografia, história, ciências naturais, sem que eu desse um enfoque e uma utilização a esses ensinamentos com cunho humanístico e cidadão. Para que a formação desse indivíduo passasse também por esses aspectos, fazendo com que ele pudesse ser, além de alguém habilitado para atuar nas áreas em que essas ciências se dispõem a ensinar o indivíduo, mas também que ele pudesse se consagrar como cidadão ciente dos seus direitos e capaz de se relacionar de forma harmoniosa com os demais indivíduos. Ok? E aí que existe, também pela primeira vez, a inclusão da transversalidade como tema pedagógico nos chamados PCNs. O que são PCNs? São parâmetros curriculares nacionais. Esses parâmetros curriculares nacionais, eles são justamente o quê? A materialização. É quando se dá escrito e documentado a inclusão da transversalidade dentro dos currículos, das matrizes curriculares nacionais. E essa transversalidade, ela sendo parte presente dos PCNs, ela sugere o quê? Justamente que questões importantes e urgentes, certo? Da vida cotidiana dos alunos, sejam temas abordados dentro dos currículos educacionais. E ali que nós vamos ver o quê? As normas organizadas em ciclos, certo? Fazendo com que os componentes curriculares ou as disciplinas do ensino fundamental, como eu citei aqui, matemática, língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, geografia, história, os chamados estudos sociais, o estudo das ciências naturais e assim por diante, fiquem sob responsabilidade de cada professor, no sentido que esse profissional possa adequar esses currículos técnicos e acadêmicos com as respectivas realidades dos alunos. Pela primeira vez, portanto, passa a se relacionar, conectar os conteúdos das disciplinas formais com as realidades fáticas dos estudantes. Isso dentro de uma instrumentalização pedagógica para que se fizesse com que o ensino, de fato, fosse algo mais fácil, viável e eficaz, já que se atentando às realidades de cada aluno, eu teria o quê? Muito mais proximidade dos conteúdos a serem ensinados com aquilo que o aluno conhece dentro do seu dia a dia. Ok? E aí vem os objetivos dos PCNs, né? E dentre esses objetivos, há a formação dos estudantes. E quando eu falo em formação, é sempre com vistas ao exercício da cidadania. Não basta a formação acadêmica e técnica, eu tenho que dar munição para que esse aluno se forme enquanto cidadão. E essa formação cidadã se dá em conformidade com os princípios referentes à dignidade, igualdade, participação e corresponsabilidade nas relações sociais. E aí que vai se considerar com extrema importância a dignidade humana, sempre relacionada aos direitos dos indivíduos, fazendo com que ele possa gozar desses direitos de forma o quê? plena, sem violações ou mitigações, que ele não tenha nenhum tipo de diminuição ou minimização dos seus direitos humanos fundamentais. E aí se exclui qualquer forma de discriminação das diversidades que se apresentam na sociedade, certo? Aceita os seus relacionamentos conforme eles se apresentam, certo? Fazendo com que todas as pessoas tenham o gozo das liberdades públicas e interpessoais, sem restrições. E é dentro dessa mesma perspectiva, meus alunos e minhas alunas, que a igualdade de direitos passa a ter esse papel de assegurar a todos os indivíduos uma igualdade de oportunidades no exercício da cidadania. Se atenta que a formação deve ser sempre priorizando igualdade. E essa igualdade, ela se forma e se apresenta nos mais variados contextos da vida em sociedade. E a gente vai ver que ela tem tanto o espectro da vida social no que tange aos relacionamentos interpessoais, profissionais, financeiros, certo? Tem a ver com as questões ligadas a gênero e sexualidade, assim como também a raça e etnia, certo? E esses direitos humanos, eles também vão vir dentro de um contexto de corresponsabilidade pela sociedade, no que tange a participação dos poderes públicos, certo? e de todos os indivíduos para que possa, de fato, ser alcançado um desenvolvimento democrático pela sociedade. Então, falamos em corresponsabilidade, incluindo dentro desse movimento para que haja igualdade de oportunidades, não só o Estado, mas também a sociedade civil e a população como um todo. Certo? E é aí que a gente vê a aplicação dos temas transversais na educação básica. A LDB, que trata de todos os níveis de educação, desde a educação infantil, né? Ali nos primórdios, nos ensinamentos, até educação superior, nós temos na educação básica o foco principal para a inclusão dessas políticas educacionais, justamente porque ali é o início da vida educacional do indivíduo, e se essa base não for bem sedimentada em termos de direitos humanos, aplicando os temas transversais de forma eficaz, nós não teremos a conclusão de uma formação cidadã para esse indivíduo, quando ele chegar, de fato, à sua formação final, que é o ensino superior, e a sua inserção no mercado de trabalho. Certo? O indivíduo deve ter contato com esses temas desde o início da sua vida de formação, para que, ao longo do seu desenvolvimento pessoal, ele possa também ir desenvolvendo esses temas. Certo? E aí que vem os princípios dos PCNs, que se dispõe a defender a formação e o exercício da cidadania com objetivos interdisciplinares, ou seja, para além das disciplinas curriculares. Dentro do contexto educacional, dentro dos muros das escolas, e essa formação também passa para fora desses muros, fazendo com que o indivíduo, nos contextos de família e sociedade, também possa aplicar esses temas, é imprescindível que haja o quê? A conexão das matérias das disciplinas curriculares com temas interdisciplinares, que fazem com que as disciplinas, os conteúdos diferentes se conectem, e também abordem outras questões em que esses temas possam ser aplicados na prática, na busca de uma formação mais humanista e cidadã. Certo? E esses temas transversais, eles passam, portanto, a serem incorporados mesmo as matrizes curriculares. Vai estar lá, quando você for consultar a documentação da escola que o seu filho vai estudar, que há transversalidade na pedagogia que é exercida naquele local, fazendo com que haja abordagem interdisciplinar dos temas. E isso se complementa e se torna mais forte para a formação cidadã do indivíduo, porque ele pode beber de várias fontes do conhecimento, tendo cada vez uma formação mais ampla e múltipla. Certo? E esses temas transversais, eles apresentam como ética, meio ambiente, pluralidade cultural, trabalho e consumo, orientação sexual e saúde. Isso vai estar presente nas matrizes curriculares das escolas desde a educação básica, por ser determinação da lei de diretrizes e bases curriculares do Brasil, da nossa famosa LDB. Isso desde 1996. Ok? Dentro dessa perspectiva que nós temos, desses contextos da transversalidade na educação, a gente aborda cada um dos temas de forma separada para que a gente possa compreendê-los melhor. A ética. O que seria a ética, pessoal? A ética é o quê? A construção da ética, ela passa a ser sustentada em bases sociais, mitológicas ou até religiosas, representando uma opção sobre o livre-arbítrio. O que é isso, gente? A partir daquilo que a gente tem em contato, dentro da nossa formação humanística, das nossas relações sociais, aquilo que a gente aprende da família, do local onde nós moramos, das tradições e culturas nas quais nós estamos inseridas, e aí também se insere, né, os ensinamentos religiosos, a gente traça um modo de viver. Certo? A gente opta, dentro da liberdade que nós temos de escolher a forma que vamos viver, nós optamos por uma forma determinada, que é formada por aspectos que vêm desde a construção cultural da qual nós derivamos, né, nós descendemos, até a inserção de questões religiosas e outros aspectos que vão formar o nosso conceito ético. Certo? E os valores éticos, a partir disso, eles vão questionar as tradições consagradas, bem como os atos, como uma abrangência muito mais ampla, que envolve os grupos, que se interrelacionam com as instituições e também as atitudes individuais. O que é isso? Quando a gente fala que os valores éticos, eles podem questionar as tradições consagradas, eu, há muito tempo, poderia ter o quê? A concepção, por exemplo, que a mulher era formalmente inferior ao homem. Certo? A mulher não poderia escolher sequer o seu casamento, o pai escolhia quem iria ser o cônjuge de sua filha, definindo não só a sua vida enquanto estava ali, no lar, sob sua responsabilidade enquanto pai, mas que ela também ficasse subjugada a outro homem, que era escolhido pelo seu próprio pai. Gente, eu estou falando isso até a metade do século passado. Isso era muito normal, os casamentos arranjados, no início do século XX, a gente não está falando nem de 100 anos atrás. Hoje, nós temos o quê? Padrões culturais modificados, em que a ética questiona esses padrões anteriores e estabelece uma nova forma de vida, em que a mulher pode alcançar a sua liberdade individual, pessoal, e hoje não há que se falar em casamentos arranjados. Certo? Da mesma forma que a mulher goza de outras liberdades justamente por um novo padrão ético que foi estabelecido. Então, quando você discute ética nas escolas, isso significa que está havendo uma abordagem sobre o convívio ético. E esse convívio ético, ele tem que estar respeitando as demandas humanitárias. Quais são as demandas, as necessidades de cada indivíduo em termos de direitos humanos? Alguém pode subjugar o seu intelecto, a sua psique, as suas emoções, a sua convivência pessoal e amorosa com quem quer que seja, por determinação de uma outra pessoa, como o seu pai? Não. Por quê? Porque as demandas, né, pessoais e humanas de um indivíduo não permitem que a sua vontade, dentro de uma escolha pessoal com quem vai se casar, possa ser abafada, suprimida, desrespeitada, humilhada, ofendida. Isso causa o quê? Uma grande dor, não é isso? Uma grande supressão de direitos e liberdades do indivíduo que sofre com isso. Por isso, os novos padrões éticos, discutidos desde cedo nas escolas, fazem com que esses padrões possam ser questionados e as efetivas demandas humanitárias de cada indivíduo sejam respeitadas. Não só no plano individual, como nas dimensões sociais, culturais, nas relações de trabalho, de lazer, de consumo, sexualidade e também saúde. Meio ambiente também está presente nessa transversalidade. Quando ele se apresenta na educação transversal, é justamente a partir de uma preocupação com os recursos naturais do planeta e a sua interface sustentável. Nós sabemos que o planeta, ele não vai o quê? Se sustentar para sempre se nós continuarmos sendo os predadores contumazes de todo o meio ambiente. Isso tem o quê? Os dias contados. O planeta não suportará. Eis, então, a necessidade de um relacionamento sustentável com a natureza, com o meio ambiente por parte da humanidade. E isso deve ser ensinado nas escolas e a sustentabilidade dentro disso tem sido o quê? Considerado como algo primordial sob o ponto de vista do equilíbrio, certo? Entre o consumo e a produção de insumos na natureza. Porque a gente não pode consumir de forma predatória. Nós devemos consumir de forma responsável e sustentável para não agredir a natureza e se tornar inviável a vida neste planeta. Só temos este. Não podemos mudar para Elísio, né? Quem assistiu aquele filme que é uma ficção científica muito interessante. A Terra deixa de ser algo palpável, então quem tem dinheiro vai morar em um satélite e quem não tem continua numa Terra devastada e que tem pouco alimento e nenhuma qualidade de vida. Não podemos pensar nesse futuro como algo real. Temos que trabalhar desde logo e isso inclui a formação das gerações que estão nascendo, que estão crescendo para que haja sempre uma relação de sustentabilidade para com o meio ambiente. Certo? Outro aspecto presente na transversalidade, na educação, é a pluralidade cultural. Vivemos num país multicultural. Vivemos num país multicultural. Vivemos falando isso desde as nossas primeiras aulas. A nossa formação social e étnica é uma formação marcada pelo multiculturalismo. Fomos colonizados por europeus que chegaram aqui e já se depararam com indígenas e houve uma exceção extremamente importante das culturas africanas na formação na formação da sociedade brasileira porque nós, enquanto nação, escravizamos negros africanos por quase 400 anos. Certo? Isso faz com que nós tenhamos uma realidade absolutamente marcada por diversidade cultural. E dentro desse contexto em que somos um país multicultural, a pluralidade cultural enquanto tema transversal de educação favorece a harmonia do convívio social. Se contrapõe a toda forma de preconceito e discriminação e mais, é uma arma extremamente eficiente para a igualdade racial, algo que no Brasil ainda não atingimos. Somos um país racista e racista pra caramba. Isso deve sair de toda a possibilidade de atuação ou consideração do pensamento de todos. Mas é imprescindível que nós possamos municiar as novas gerações com informações e conhecimentos que afastem definitivamente da nossa relação, do nosso convívio, qualquer comportamento racista. Ok? Trabalho e consumo. Quando incluímos o tema trabalho e consumo na transversalidade da educação, é um tema transversal que traz o quê? A discussão nas escolas de situações como globalização ou mundialização, trabalho escravizado, trabalho infantil, excessos em relação à acumulação de capitais, abismo social, a diferença social, incrementos tecnológicos, declínio da empregabilidade, das oportunidades de trabalho, como é que fica o mercado em termos de desemprego e empregabilidade, as formas de venda, manipulações da publicidade e do marketing, bem como a imposição de padrões de consumo, como a dependência pelo consumo de marcas pré-estabelecidas, além de comportamentos impostos ao consumidor de forma a ter um consumo desenfreado ou um consumo selvagem. Além disso, há também, quanto tema transversal, a orientação sexual. E esse tema, ao ser abordado nas matérias curriculares, na realidade, de ensino das escolas, vai preconizar a sexualidade associada à vida e à saúde, propriamente ditas. ou seja, sexualidade é um tema que deve ser abordado de forma técnica e científica, considerando os aspectos sociais e também os aspectos de saúde que são relacionados ao tema. As crianças devem aprender, sim, educação sexual para todas as questões, inclusive para protegê-las de eventuais abusos que possam acontecer, porque justamente ela conhece aquela realidade e sabe que é permitido e que é proibido. Ela vai poder falar aquilo que a machuca, que a ofende, que viola a sua intimidade, justamente porque ela tem conhecimento para isso. E aí, a educação sexual, orientação sexual, ela vai discutir questões de gênero, enfatizando a representatividade de homens e mulheres na sociedade, como também considerando as outras variações de orientações sexuais, certo? Como é o caso da população LGBTQIA+. Beleza? bem como a utilização de esterótipos de forma preconceituosa que há entre os gêneros, como é o caso da misoginia, do machismo, do patriarcado, que infelizmente ainda marca com muita importância a sociedade brasileira que não mais deve ter espaço, certo? Deve haver igualdade de gêneros, certo? E isso vai ser ensinado nas escolas. É ensinado já há algum tempo. As abordagens referentes à orientação sexual vão discutir também. doenças que são transmitidas via relações sexuais, doenças sexualmente transmissíveis, a gravidez precoce no período da adolescência, entre outros temas que são extremamente importantes para a sociedade e para a família. Educação sexual é um tema que deve ser abordado. Negligenciar as crianças sobre informações relacionadas a sexo e gênero é tornar essas crianças vítimas de potencial, crianças vulneráveis aos perigos relacionados a essa área que estão na sua cidade. Isso inclui doenças sexualmente transmissíveis, abusos sexuais e gravidez precoce, ok? Falando ainda de sexualidade, é um tema muito importante e abrangente, como vimos falando aqui, principalmente quando ele vai além do processo de reprodução humana. Ou seja, a gente não deve abordar dentro dos temas transversais que são utilizados na educação somente a sexualidade em termos reprodutivos. É evidente que nós devemos saber todo o plano científico que há em relação aos aparelhos reprodutivos dos seres humanos, mas também deve-se abordar a sexualidade como forma de relacionamento. Os seres humanos têm a sexualidade, lógico, no momento etário, no momento da vida adequado, e isso deve ser abordado em termos de relacionamento também, sobretudo na adolescência, e que se não houver um acompanhamento da escola e sobretudo da família, nós estamos expondo as nossas crianças e os nossos adolescentes a uma sexualidade precoce, certo? E a vulnerabilidade em relação, como eu já disse aqui, a doenças sexualmente transmissíveis, abusos e também a gravidez na adolescência, certo? E ao se abordar a sexualidade com o cúmulo de relacionamento social, que as pessoas se relacionam também no plano da sexualidade, isso ultrapassa os limites biológicos do tema, fazendo com que a orientação sexual possa abranger as dimensões psíquicas, sociais e culturais dos indivíduos, sendo útil aquele conhecimento para a vida social do aluno. Aquele aluno, ele vai sair municiado para ter uma vida sexual dentro de um prospecto de saúde, certo? Não antecipando momentos, certo? Não se arriscando ou se tornando vulnerável a algo que pode ser extremamente prejudicial à sua vida, se não abordar de forma adequada pela escola e pela família, ok? Ainda, enquanto tema transversal, a saúde, e ao se abordar a saúde nas escolas, vai ser levado em consideração os seus aspectos determinantes, certo? Que lhe exercem influência direta, como o meio ambiente, a questão de saneamento básico, qualidade do ar e da água, todas essas questões de acesso à alimentação adequada, saudável, aspectos sociais, econômicos, culturais, de caráter psicológico e afetivo também, certo? A saúde, ela envolve cuidado, cuidado. Saúde não é simplesmente ataca um corte, faz a suturação, passa um anti-inflamatório, faz o curativo e manda pra casa. Não, deve-se atender aquela pessoa sabendo que ela acabou de sofrer uma bala psicológica. Ela pode estar assustada, com medo, receosa, com muita dor, certo? Aquele ferimento pode ter sido originado por uma situação extremamente traumática e a saúde, ela vai considerar tanto o aspecto psicológico quanto o afetivo também, dentro do tema transversal que é, certo? E aí, as matrizes curriculares, elas conceitam saúde de forma muito mais dinâmica do que simplesmente uma questão relacionada a corpo, a fisiologia, certo? E essa abordagem mais ampla, ela visa justamente o exercício da cidadania, sabendo que saúde começa desde saneamento básico adequado, qualidade de água e tratamento de esgoto, acesso à alimentação saudável e democrática a todos, entre outras situações que vão fazer com que o indivíduo tenha o exercício desse direito fundamental, desse direito humano, que é o direito à saúde, de forma cidadã. Ok? E aí, vem que esses temas transversais, eles passaram a ser chamados também de temas contemporâneos, transversais. E a partir dessa evolução na abordagem contextual, conceitual, desculpa, dos temas transversais, surge a base nacional comum curricular, em 2019, já muito mais recente. E essa BNCC, que é a base nacional comum curricular, ela distingue seis temáticas, englobando 15 temas contemporâneos transversais, que a gente vai ver agora. Certo? Então, são 15 temas contemporâneos, transversais, que a BNCC traz, e isso é incluído nas matrizes curriculares, certo? De todas as escolas no Brasil. Primeiro deles, cidadania e civismo. Vai ser ensinado sobre vida familiar e social, educação para o trânsito, para que a gente tenha o trânsito dentro do seu objetivo primordial, que é o deslocamento seguro de pessoas e bens, certo? Mas que o trânsito não seja uma praça de guerra e um local em que as pessoas se ferem gravemente ou morrem. O Brasil ainda lidera estatísticas de morte no trânsito, seja nas vias urbanas ou nas estradas, certo? Além de educação em direitos humanos, direitos da criança e do adolescente, processo de envelhecimento, isso aborda tanto a relação pessoal que o indivíduo tem com o seu próprio tempo, como também o relacionamento que essas crianças e adolescentes vão ter com as gerações mais velhas. Isso leva em consideração, evidentemente, respeito e valorização do idoso, sobretudo uma população que ela está atingindo um grau de longevidade cada vez maior, e que pese o Brasil ter problemas sociais graves, nós temos uma população que está ficando cada vez mais idosa, mais velha, nossa expectativa de vida está aumentando, ok? E isso é muito importante na abordagem, respeito e valorização do idoso pelas crianças crianças e adolescentes. Outro tema, ciência e tecnologia, o avanço, certo, né, da tecnologia acontece aí numa velocidade extremamente rápida, numa velocidade muito grande, e não deve ficar de fora das matrizes curriculares das escolas hoje em dia, justamente porque o aluno esteja apto a manusear, a utilizar a seu favor, a favor do aprendizado, das relações sociais, né, todo o aparato tecnológico que nós temos disponível, e cabe isso também ao Estado, fornecer no ambiente escolar e facilitar o acesso nos demais contextos para o aluno ter de fato o contato e o manuseio adequado com a tecnologia, que ele esteja apto a lidar com tecnologia e ele possa ter acesso à estrutura tecnológica mais avançada para que isso seja uma ferramenta muito útil, e eficaz na sua formação não só educacional, acadêmica, como também na sua formação pessoal. Outro tema transversal, economia. Precisamos educar as nossas crianças dentro dos aspectos que levam em consideração relações de trabalho, como que ela deve considerar o trabalho, como que ela deve se dedicar a isso, se preparar, se especializar, se atualizar, enfim, como é que é em relação com o trabalho, não é? Isso passa pela noção de responsabilidade, não é isso? Do cumprimento de horários, do cumprimento de ordens e determinação, certo? Isso passa também pela educação financeira, como organizar os seus ganhos, como investí-los, certo? Além da educação fiscal, ou seja, saber que se pagam tributos e para que esse pagamento de tributos deve servir, fazendo com que o indivíduo tenha a sua consciência em termos de reivindicação do Estado, sobre as políticas sociais que devem ser praticadas e assim por diante. Esse tema é super importante, tá, gente? Não vamos deixar passar isso como um mero ponto na nossa matéria, não. Ter a consciência que é um tema transversal a ser ensinado nas escolas a economia, que leva em consideração os conceitos trabalho, educação financeira, educação fiscal, é ter a consciência que as crianças devem crescer como adultos responsáveis em relação ao trabalho, certo? Em relação às suas finanças e também em relação ao pagamento de impostos e a retribuição do Estado em relação a políticas sociais, ok? Ainda, enquanto o tema transversal meio ambiente, isso engloba educação ambiental e também educação para o consumo, sabendo que essas relações estão diretamente conectadas, o consumo deve ser também sustentável, por quê? De acordo com o que eu consumo, por exemplo, o consumo de alimentos, eu posso estar o quê? Comprometendo o meu ambiente em termos hídricos, em termos de diversidade biológica, diversidade de flora e fauna, por quê? Se eu faço um consumo exagerado, que não seja consciente nem sustentável, eu estou abrindo marcha para que haja o quê? A devastação de plantações, para que haja a substituição desses locais por plantações de monocultura, para a confecção de pastos, para que haja a criação de gados ou outros animais que vão servir de proteína, certo? Bem como, eu posso comprometer os mananciais, os lagos, lagoas, rios, enfim, toda a água potável que nós temos, dentre outras consequências extremamente nocivas ao meio ambiente que só a educação ambiental pode trazer em termos de consciência e aprendizado para os indivíduos para que tenham um comportamento sustentável, não só na sua relação com o meio ambiente, para também com a sua relação com o consumo, ok? Multiculturalismo, isso trata de diversidade cultural, a educação, ela valoriza o multiculturalismo nas mais variadas matrizes históricas que formam a cultura brasileira, que nos identifica enquanto povo, enquanto nação, somos um país continental, dimensões geográficas extremamente largas, grandes, e a formação étnica e cultural dentro dessa imensidão de território, ela também é múltipla, e o multiculturalismo enquanto tema transversal da educação se apresenta justamente para que nós possamos ter contato com o máximo de culturas possível, sabendo lidar e respeitá-las e fazer delas, de fato, uma identidade cultural brasileira, beleza? Saúde é outro tema, isso envolve educação alimentar e nutricional, certo? Hoje, há uma propensão, inclusive das gerações muito jovens, muito pequenininhas mesmo, em optar por alimentos industrializados, certo? Isso favorece um consumo comprometedor para o meio ambiente, além de trazer males, malefícios para a saúde dos indivíduos que consomem esse tipo de alimento e não valorizam justamente uma educação alimentar e nutricional que venha privilegiar alimentos saudáveis que venham aí somar na formação dos indivíduos. As crianças precisam estar bem alimentadas, fortalecidas em termos de saúde e imunidade, e isso só se dá com a educação alimentar, fazendo com que elas possam ingerir alimentos saudáveis e terem uma condição nutricional adequada à sua idade e ao desenvolvimento, ok? E aí a gente passa a falar dos fundamentos pedagógicos nesses temas contemporâneos transversais. E para a gente entender esses fundamentos pedagógicos, é indispensável que a gente analise isso a partir de níveis de complexidade que a teoria estabelece em três níveis, certo? Intradisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Vamos falar cada um deles de forma pormenorizada. Mas se a gente pensar só na etimologia, no significado dos termos, eles já dizem alguma coisa para a gente. Intradentro, interentre, trans é aquele que transiciona, que passa, certo? Então, falando primeiro da intradisciplinaridade, esse nível intradisciplinar dos fundamentos pedagógicos, ele preconiza justamente os conteúdos referentes aos temas contemporâneos. Ou seja, aquilo que está na realidade, no dia a dia do aluno, associando esses temas contemporâneos aos conteúdos de cada disciplina do componente curricular que ele está estudando. Então, eu posso adequar a realidade, a contemporaneidade, a matemática, as ciências naturais, a geografia, a história, a língua portuguesa, entre outras disciplinas curriculares que o aluno vai ter contato na escola. Esse tema da interdisciplinaridade, certo? Ele não vai ser abordado de maneira paralela, mas sim integrado aos conteúdos e às metodologias temáticas. Por isso que a gente fala que ele é intradisciplinar, ele entra, ele está dentro do conteúdo, certo? Curricular que está sendo utilizado. Ele não está, não está trabalhando em paralelo, no sentido, trabalhando em um momento a realidade contemporânea e depois você trabalhar aquele conteúdo curricular normal. Não, ao contrário, você trabalha aquilo de forma absolutamente integrada, dentro de uma única perspectiva. O nível interdisciplinar, certo? Ele promove uma relação dialógica, o que é algo dialógico? Esse dialógico aí, gente, é um conceito freiriano, de Paulo Freire, certo? Um dos maiores educadores da humanidade que nós temos a sorte e a honra dele ser brasileiro, certo? Paulo Freire, por exemplo, foi professor convidado na Universidade de Harvard, a maior universidade do mundo, nos Estados Unidos, está lá, que está sempre no topo do ranking das melhores universidades do mundo. Paulo Freire foi convidado e os seus estudos são trabalhados nessas universidades, como também universidades de grande porte da Europa e de outros centros acadêmicos importantes. E ele é brasileiro, o nordestino brasileiro que não está mais entre nós, evidentemente, mas que deixou ensinamentos eternos e de muita importância para a pedagogia. E essa relação dialógica é uma relação freiriana porque estabelece que o ensino parte de uma reflexão pelo diálogo. Não é o ensino que você vai fazer a partir de um discurso que o professor projeta e o aluno simplesmente se recolhe ao comportamento, ao conduto de receber a informação. Não, é um diálogo que estabelece professor, aluno, aluno, professor, professor, aluno, aluno, professor. Isso é uma relação dialógica da pedagogia. E essa reflexão pelo diálogo se dá entre as áreas de conhecimento de maneira que cada tópico de ensino vai se integrar ao núcleo dos demais com uma interface colaborativa. Ou seja, eu aprendo algo dentro de uma área do conhecimento e aquilo me é útil para a compreensão de outros temas em outras áreas. Certo? Fazendo com que o ensino não possa se dar de forma compactada, fragmentada. mas sempre o quê? Única e colaborativa. Beleza? Isso é interdisciplinaridade. As disciplinas se tocam e se aproveitam e se ajudam, elas colaboram entre si. Certo? O último dos níveis é o nível da transdisciplinaridade e esse nível ele visa ir além da assimilação prevista na matriz curricular de forma que as barreiras sejam sempre flexibilizadas. Ou seja, vai considerar as diversas áreas de estudo fazendo com que uma possa se tocar na outra. Certo? Fazendo com que o conhecimento ele passe em termos de desenvolvimento ele vá avançando por múltiplas áreas. Fazendo com que essa formação seja também múltipla. Nessa abordagem transdisciplinar a articulação das áreas do conhecimento é favorecida. Por quê? Porque ali vai haver a contribuição com a redução de dissociação de conteúdos. Certo? Que concomitantemente tem o objetivo de quê? De que a realidade social seja compreendida. Eu faço com que haja ali um caminhar evolutivo dentro das múltiplas ciências que estão sendo estudadas para que isso municie o aluno para compreender a sua própria realidade. Ele é muito bom em matemática mas ele é péssimo em língua portuguesa por quê? Porque não há o ensino a partir desses três níveis e não faz um que ele avance por todas as disciplinas adequando aquilo que ele conhece que ele recebe na sala de aula para a sua realidade. Certo? Para que ele vai aprender raiz quadrada se ele não vê onde utilizar aquilo? Ele não se interessa evidentemente. Agora, se eu utilizar uma forma de abordagem naquela pedagogia uma didática que privilegia a realidade que eu enquanto educador e enquanto escola preciso conhecer essa realidade do aluno que eu tenho comigo não posso nivelar todo mundo do mesmo jeito tem que saber que existem alunos com histórias diferentes com caminhadas diferentes com realidades atuais diferentes eu vou ter um ensino muito mais eficaz porque eu vou pegar aquele conteúdo passar por outros e adequando a realidade social do meu aluno. Ok? E aí a gente chega ao ensino superior. falamos da formação básica eu conto que é importante começar de cedo a utilizar temas transversais enquanto ferramenta para materialização dos direitos humanos e aí esses temas transversais eles também chegam a ser aplicados lá na educação superior que é onde os senhores e senhoras estão neste momento. E dentro do ensino superior nós temos o que? Nós temos os seguintes temas transversais. política nacional de educação ambiental aí a gente aprende a legislação e quais são as ações do Estado em relação à proteção ao meio ambiente direitos humanos estamos diante de uma aula de direitos humanos do ensino superior respeito à acessibilidade respeito às temáticas vinculadas ao nível superior como curso de licenciatura curso de formação pedagógica para graduandos em curso de segunda licenciatura ou seja privilégio à formação de professores certo? Além de se atentar à chamada formação continuada dos indivíduos por quê? Porque os fundamentos da educação eles passam por um profissional que esteja sempre atualizado dentro daquilo que ele se dispõe a fazer em termos profissionais certo? Além dele ter também formação na área de políticas públicas e gestão da educação seus fundamentos e metodologias então o professor do ensino superior ele também tem que ter essa bagagem na sua formação direitos humanos como vimos aqui diversidades étnico e raciais de gênero sexuais religiosas e de faixa geracional o professor também deve estar preparado para esse tipo de ensino além de língua brasileira de sinais a formação para que haja a inclusão e acessibilidade de alunos com deficiência auditiva certo? e educação especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas sócio-educativas ou seja a possibilidade da exceção desses meninos e meninas que estão cumprindo medidas sócio-educativas por se encontrarem com menores infratores dentro da perspectiva do código penal e do estatuto da criança e do adolescente certo? Toda infração penal que é cometida por um adolescente de se submeter esse adolescente às previsões do estatuto da criança e do adolescente e se ele for de fato condenado ele vai ser submetido a uma medida sócio-educativa e isso não afasta o direito de educação por isso a formação dos profissionais de educação deve passar por educação especial e direitos educacionais desse público que se encontra custodiado com a liberdade cerceada mitigada nesse caso justamente por se tratar de crianças ou adolescentes já que crianças não cumprem essas medidas sócio-educativas de restrição de liberdade somente de adolescentes então nós temos aí esse público também atendido por essas políticas educacionais ok? Então nós temos o que? Independente da área de conhecimento os professores e os acadêmicos que atuam no ensino superior precisam sempre fazer leituras críticas e adquirir novos conhecimentos principalmente quando se trata de diversidade cultural acessibilidade meio ambiente direitos humanos étnica ética desculpa e cidadania certo? Essa preocupação com a formação humanística do profissional da educação é essencial para que haja o que? De fato uma educação transversal preocupada com a formação do indivíduo que não está completamente formado não quando chega no ensino superior ele vai adquirir essa formação em termos mais completos porque isso nunca se completa de forma definitiva quando ele conclui o ensino superior ok? Além de termos atenção às questões referentes à acessibilidade vimos aí a questão da atenção à linguagem brasileira de sinais há hoje uma preocupação pedagógica com o acesso à educação garantindo acesso a todos inclusive daqueles portadores de necessidades especiais portadores de deficiência inclusive a um estatuto próprio para esse tipo de público que garante esse direito de forma detalhada e especializada ok? Além de história cultural afro-brasileira além de história e cultura indígena como falamos a história cultural afro-brasileira enquanto disciplina ser praticada no ensino superior precisa resgatar e reconhecer a importância do povo africano na constituição da identidade brasileira enquanto nação bem como desconstruir qualquer tipo de preconceito histórico que possa persistir até os dias de hoje como sabemos o racismo ainda existe no Brasil e no que tange a história e cultura indígena a perspectiva é muito parecida com o que se faz com a cultura afro-brasileira lógico dentro de uma abordagem que considere as diferenças históricas dos povos indígenas certo? sempre lembrando que eles ainda existem enquanto comunidades tradicionais e devem ser respeitados dentro da sua constituição pisando com que eles tenham um desenvolvimento digno e respeitoso pelo restante da sociedade ok? Direitos humanos vai falar em promoção da valorização e da vivência e dos valores necessários para uma vida digna e de qualidade em sociedade educação ambiental no ensino superior vem da necessidade de transformação das ações humanas em ações sustentáveis para garantir um futuro para o meio ambiente e também para as próximas gerações certo? e aí a gente conclui sabendo que né? a escola é um espaço abrangente né? que uma vez devidamente planejada organizada em termos de prática educacional vai possibilitar experiências múltiplas extremamente ricas e valiosas que vão auxiliar os alunos no seu desenvolvimento tanto pessoal quanto social os formam enquanto cidadãos mesmo para isso né? existe a necessidade de uma modificação de uma reconstrução além de uma ressignificação cotidiana certo? dos espaços tanto na escola quanto na sociedade no estado a partir de relações e interações que são estabelecidas nele e com ele né? o indivíduo vai ali se ver como protagonista da sua própria história e por meio dessas interações que o espaço ele se transforma em um ambiente em que a criança se desenvolve com segurança com tranquilidade com entusiasmo dando a possibilidade de um adulto pleno em termos de direitos humanos e cidadania ok pessoal encerramos aqui mais um encontro caminhando já para a conclusão do nosso curso certo? espero que tenha sido proveitoso para vocês mais uma vez agradeço a atenção e a presença de todos desejo a vocês um bom feriado usem roupas leves bebam água se vocês estão em locais que está fazendo esse calorão que está aqui no Espírito Santo está beirando aí 38, 39 graus agora perto do meio dia beijo grande e até a próxima tchauzinho pessoal tchau 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 tchau